Olá pessoal, hoje iremos fazer um pavê de leite ninho com brigadeiro. Ficou muito gostoso, muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Vamos começar o nosso vídeo? Para iniciar, iremos fazer o brigadeiro. Vamos lá? Estou utilizando uma colher de margarina, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma xícara de chocolate em pó. Para fazer o creme de leite ninho, vou adicionar uma lata de leite condensado, 700 ml de leite 2 xícaras de leite em pó E 3 colheres de sopa De amido de milho Amido de milho? Maisena? Agora eu vou ligar meu fogo Agora iremos montar. Em uma travessa, eu estou colocando a primeira parte com a parte do brigadeiro Vou espalhar bem aqui no fundo E logo em seguida, irei colocar as bolachas de maisena Banhadas em leite, tá bom? Para ficar um pouquinho mole E assim vamos fazendo Uma camada de creme, de leite ninho Uma camada de brigadeiro Uma camada de leite ninho Uma camada de brigadeiro Até acabar todo o creme Uma camada de brigadeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto